Fez a tabela com Edmundo, Sousa invadiu, pode pintar um golaço do Corinthians, bateu de pé esquerdo, defendeu o goleiro Edmundo! GOOOOOOOL! Edmundo dos Corinthians! Souza e Edmundo fizeram a tabela, Souza completou o lance com um lindo drible e um toque de craque, na defesa de Júlio César, Edmundo pega o rebote, manda para o fundo do gol, você acompanha na câmera da Globo com detalhes, a defesa de Júlio César e o Edmundo pegando o rebote, Edmundo faz o terceiro gol dele no campeonato, se iguala ao Marcelinho na artilharia do Corinthians, e vai continuar sem ter 0 a 0 entre Rio Branco e Corinthians. Foi o sétimo gol do Corinthians no campeonato, todos os gols. Conseguiu levar, tocou boa bola para Edmundo, protegeu, limpou, vai fazer mais um! GOOOOOOOL! Edmundo é do Corinthians! Recebeu um belo passe do Zé Elias, tirou o Nelson, tirou o Jô Nilson e fuzilou o Júlio César! Olha que belo passe deu o Zé Elias, e que jogada perfeita do Edmundo na câmera exclusiva da Globo, deixando você lá dentro do campo, curtindo todo o lance de Edmundo, o terceiro do Corinthians já pinta goleada em americano.